Jovens moradores dos morros Dona Marta, Vidigal e Rocinha retratam a realidade dessas favelas, onde não há só guerra do tráfico e violência policial. A exposição Olhares do Morro, um manifesto visual, faz parte de um projeto para estimular novos talentos nessas comunidades. Eu converso aqui no estúdio com Vansan Rosenblatt, que é o coordenador do projeto, e Ivanildo Carmo dos Santos, morador do Morro Santa Marta e também monitor. Bom dia aos dois. Na verdade, você é francês, veio ao Brasil pela primeira vez em 99, se encantou, ficou aqui dois anos, voltou mais tarde, um ano e meio, há dois anos, você resolveu desenvolver esse projeto. Conta pra gente como é que é. Olha, o intuito era propor outras imagens das comunidades, dos moradores, dessa juventude que mora nessa comunidade, e que não pode se identificar com as capas de jornais, a representação da grande mídia, e além de morar em favela, está sendo alienado por essa imagem, essa associação com o tráfico. E 99% de quem mora nas favelas não tem a ver com isso. Quer dizer, a sua preocupação não era mostrar só violência, crime, mostrar também que existem outras coisas, né? Sim, criar um espaço na mídia, isso que você está fazendo, para a cultura, as culturas, essa criatividade que brota na juventude das favelas. E aí, Vanildo, o caminho foi a máquina fotográfica. Você não sabia fotografar, vamos dizer, quase profissionalmente? Não, não sabia fotografar. Eu conheci o Vansan, e o Vansan me passou algumas instruções de como utilizar uma máquina e tal, e eu saí pela comunidade fotografando, tentando mostrar o cotidiano da comunidade. Já com essa ideia aí também, né? Procurar sempre as coisas interessantes, a outra imagem que talvez você não tivesse visto ainda, não é? Claro. O lar, a família, tudo que interessa, assim, diferencialmente do tráfico. Deu tão certo, né, Manso? Tem várias publicações aí também, na imprensa internacional, não é verdade? Verdade. Não é fotografia brincadeira. A gente monta uma agência de imagens das favelas. A gente tenta e começa a vender essas imagens gerando renda pelos jovens autores. E esse acervo tem que disponibilizar e continuando a produzir. Do outro lado, temos parcerias com grandes escolas de fotografia, na URCA, e empresas ligadas a essa imagem. O alvo é colocar no mercado esses jovens capacitados. Nós estamos vendo já as fotografias, não sei se tem alguma sua, mas é importante registrar. Olha, estamos mostrando aí o outro lado também. Essa daí eu tirei em um campo de futebol que tinha lá, que antigamente era casas e tal, foi derrubado com uma chuva, foi destruído. Isso em Santa Marta e Botafogo? Sim, em Santa Marta e Botafogo. Essa foto também? Essa foto é na vela da subida do morro. Essa é uma senhora que morava em cima de uma pirambeira, estava descendo para ir embora. Olha, é uma foto de uma menina que eu tirei também. Estava assim brincando, ficou bem... Como estamos vendo, né, Vance, são fotos de pessoas, de lugares também. Quer dizer, você também deixava as pessoas ali, os fotógrafos, livres para produzir. Não tenho uma ideia imposta da boa fotografia, né? Cada um tem que se expressar, achar seu caminho. Mas dá para ver que tem uma investigação da intimidade, também da arquitetura especifica, dessa arquitetura ser arquitetos, essa criação urbanística dos moradores. E o que você estava dizendo há pouco sobre a agência, é se, por exemplo, uma publicação internacional, como essa que você tem agora há pouco, quiser comprar uma foto dessa, vai comprar e o dinheiro vai para o grupo, que depois é distribuído para o fotógrafo, para as pessoas. Exatamente. 60% da venda vai o Jovem Autor, 40% na ONG, para manter o trabalho. E essa exposição agora, ela é possível ser vista, não é? Ela está à disposição do público? No espaço Forno Escultural. E também em Botafogo? Também em Botafogo. E quantas fotos vocês tiraram e quantas vocês colocaram na exposição? Olha, no acervo, eu tenho umas 200, 200, 250 imagens. Tem 73 imagens no espaço Forno Escultural. Mais uma projeção de uma centena dentro do espaço também. As novas imagens chegam cada dia, mas na exposição o público poderá ver, junto com a projeção e as ampliações, umas 150 imagens. Vanildo, você como fotógrafo, qual foi a maior dificuldade? Dominar o equipamento, saber tirar a foto ou escolher um bom ângulo para que ela fique bonita? Ah, escolher um bom ângulo para ficar bonita. O equipamento a gente foi levando assim, conforme os cursos foram surgindo, a gente aprendeu rápido para passar. Então tem essas parcerias também, são pessoas que ajudam também, né? É uma rede de solidariedade na cidade, no meio da fotografia, da imagem, grandes laboratórios, que infelizmente não podemos citar, mas essas amizades, esses laços, essas parcerias, são muito importantes pelo crescimento do projeto. Nosso sonho agora é de conseguir investidores para montar uma sede no asfalto da nossa agência de imagens das favelas e escola no mesmo tempo. Por que no asfalto? Por que temos alunos da Rocinha, do Vidigal, tem jovens e outras comunidades que estão interessadas na iniciativa, mas o direito de ir e vir depende de uma comunidade pela outra, depende dessas guerras. E realmente queremos ter um acesso livre para nossos clientes e para vários artistas, fotógrafos, jornalistas que se interessam a dar aulas, voluntários, tem um movimento na cidade apoiando o projeto. Isso é muito importante. A ideia então é que outras comunidades também tenham acesso a isso, como você está dizendo. Para isso seria bom ter uma sede no asfalto, como você chama. A gente fala do patrimônio mais cedo da cidade. As comunidades são também um patrimônio urbanístico. A ideia é dar uma representatividade da agência no tamanho da cidade. Então precisamos de jovens correspondentes, jovens reporteiros da zona norte, da zona oeste. É, como vê, é realmente empolgante. Ivanino, então você já está até como monitor agora, estamos vendo mais fotos ainda, devem estar ensinando também outros jovens também, né? Sim. Na verdade, tudo que a gente aprende aqui embaixo nas escolas, a gente leva para passar o pessoal lá em cima, que está chegando novo e sim ser capacitado também a ser um monitor. E o fotógrafo, ou a fotógrafa mais novinha que você tem, tem que idade? Tem oito anos. Oito anos de idade? Já está fotografando? Já. E, portanto, já está dominando a técnica? Não, com oito anos não podemos muito exigir dele, mas, na verdade, a técnica não é tão importante. O impactante é o olhar, a expressão, o primeiro jato do gesto, né? Do clique. E muitas das imagens são feitas com câmeras muito simples. Mas, tá certo, o importante é o olhar, como você bem disse, obrigado por terem vindo aqui. Lembrando que a exposição Olhares do Morro, que é um manifesto visual, fica aberta de hoje até o dia 27 de junho. O espaço Furnas Cultural fica na Rua Real Grandeza, 219, no Bloco B, em Botafogo.